Inovação, empreendedorismo e atuação profissional. Esse foi o tema do nono encontro sul-brasileiro de meteorologia, realizado nos dias 22, 23 e 24 de março. O evento, que acontece a cada dois anos, retornou a Santa Maria depois de três edições e reuniu especialistas e simpatizantes da área. É uma honra para a gente fazer parte dessa organização, desse evento. Um evento que busca a integração das universidades de meteorologia do sul do Brasil. Também o curso técnico se localiza em Santa Catarina. E aí tem a oportunidade de receber os estudantes das outras instituições. É uma maneira da gente agregar valor ao nosso curso aqui. E também apresentar a universidade, o contexto da UFSM, o trabalho que é desenvolvido aqui para a comunidade acadêmica, profissional de fora e que vem presenciar esse evento que está acontecendo. Fundado em 2004, o curso de meteorologia da UFSM possui quase duas décadas de existência, sendo o segundo mais antigo da região sul do Brasil. E a parceria entre as demais instituições presentes aqui no evento tem contribuído muito para a evolução dos cursos, além de divulgar um assunto de extrema importância, as mudanças climáticas. A região sul do Brasil está localizada em uma área sensível às mudanças climáticas, devido ao seu nível de exposição e vulnerabilidade a eventos extremos. A região sul do Brasil tem uma forte atuação de diferentes sistemas precipitantes. Então a gente tem, além do que é comumente divulgado na mídia, a previsão do tempo aqui no sul, ela não envolve só sistemas de frentes, sistemas frontais, que a gente chama as frentes frias. A gente tem outros sistemas atuantes aqui, que são específicos da região, que são os sistemas convectivos, sistemas gerados pelo excesso de aquecimento que a gente tem na região. São processos então gerados por convecção térmica, e isso acaba acarretando com que aqui na região sul do Brasil, chuva durante, a gente tem precipitação em altos volumes durante todo o ano. Isso é o único lugar do Brasil em que a gente tem essa distribuição regular das chuvas durante todos os meses do ano. E também a nossa região tem sofrido um grande aquecimento de temperatura ao longo dos anos. Nas últimas décadas a gente tem sentido esse aumento. Então, consequentemente, isso é um ingrediente que acaba fazendo com que a gente tenha mais energia na atmosfera. E a atmosfera, para buscar o equilíbrio, ela tem que dissipar essa energia. E o principal mecanismo de dissipação de energia na atmosfera são as tempestades. Então, ocorre que a gente acaba tendo uma aceleração do ciclo hidrológico, mais evaporação e mais precipitação, ocorrendo de forma mais rápida, e isso acaba com que a gente tenha estiagens mais longas, secas mais intensas, e ao mesmo tempo tempestades mais concentradas no tempo, cada vez mais tempestades curtas e intensas. Além de representantes da UFSM, estudantes, professores e servidores da UFPEL, UFSC e IFSC estiveram presentes reforçando a importância da interação entre as instituições. Então, às vezes a troca de interação entre as instituições que estão próximas relativamente nos ajuda a entender como alguns casos de sucesso, por exemplo, o que na UFSM tem se destacado que nós na UFPEL podemos melhorar, por exemplo, ou vice-versa. Então, nesse sentido, a troca de experiência, de expertise das universidades nos ajuda bastante. Esta edição do evento foi a primeira pós-pandemia e contou com discussões sobre o mercado de trabalho, permitindo que os estudantes pudessem refletir sobre o futuro na área. Estou gostando muito porque o evento mostrou como é que está o mercado de trabalho hoje em dia, e eles estão meio que querendo dizer que nós jovens estamos acabando de graduação, técnico, no mercado de trabalho muito rápido. Isso eu achei bacana. É um momento bastante peculiar, principalmente para os alunos, porque a gente consegue mostrar para eles como, por exemplo, neste evento deste ano, como o mercado de trabalho vem absorvendo profissionais de meteorologia. Então, é uma área que vem com constante expansão, e o evento consegue mostrar para esses futuros profissionais como eles podem se melhor preparar para atender o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, o evento está sendo muito, muito produtivo.